Estamos ao vivo? Voltamos, Georgia? Gente, voltamos! Olha que alegria, estamos de volta para uma nova temporada aqui na Vale Ver TV. Georgia, e qual é o programa que está se iniciando? Boteco Vitrine, gente. Tudo a ver com o Neto, né? É, a gente é de boteco, né? E para estrear a nossa programação, hoje nós trouxemos um ilustre de Pinão e Agaba. Seu Bito, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Gente, Vitão, Vitão, vou contar a história, Vitão, posso? Conta a história. Vitão está me devendo, gente. E eu vou cobrar de hoje aqui. Quando eu conheci você, a gente estava, eu trabalhava no governo, né? Também trabalhava aqui na prefeitura e eu no governo do estado. E toda vez que eu entrava para falar, para representar a primeira dama do estado, Vitão ia e tocava a música, pedia para tocar a música George on My Mind. Que ela chama George, ela chama George. Aí eu falei para ele um dia, eu falei assim, olha, se eu recebesse um real de todas as pessoas que cantam essa música e não me conhecem, eu estaria rica. Vitão, você está me devendo algumas centenas aí. E agora? E agora? Hora da verdade. Ela ficava vermelha, a gente ia tocar a música, ela representava o governo, mas a gente fazia com carinho, né? Porque eu acho uma música muito bonita, eu acho a música George. O nome, a pessoa também, né? Lógico, lógico. Por favor, né? Por favor, né? E é isso aí. E para começarmos hoje, nós estamos de cara nova, Boteco Vitrine. Olha para você ver o nosso cenário, que maravilhoso. Sentado. Sentado, e o melhor, tomando o nosso drink, né? Um brinde para a gente iniciar a nova temporada do Boteco Vitrine. Vamos lá? E para iniciarmos, vamos chamar a vinheta. Vinheta, vinheta, gente. E voltamos depois. da nossa nova vinheta. Ficou tão bonitinho. Parabéns, Michel. Parabéns, produção. Você viu, a nossa produção está diferenciada. Olha, top. Ainda se fala supimpa em Boteco? Supimpa também. Alguma vez você falou supimpa em Boteco? Não lembro, né? Porque a gente vai para o Boteco, a gente nem lembra o que nós falamos lá, hein? Mas aí, gente, é o seguinte. Nós estamos aqui com o Vitor de Tolerária, o grandioso Vitão, que todo mundo conhece como Vitão, um ícone da cidade, né, Vitor? Quanto tempo você ficou aí à frente de Pina Monhangaba? Olha, a gente quer agradecer, né, a todos os ouvintes aí que estão vendo o programa, né, que é muito importante. A gente queria dizer um carinho muito grande que eu tenho por essa cidade de Pina Monhangaba. Eu vim para cá com 12 anos de idade, né? Vim de São Paulo, vim para Pina Monhangaba e comecei uma vida na Fazenda Bombassa. E lá a gente conheceu muita gente humilde, gente que trabalhava na zona rural. E a gente foi crescendo, a gente foi aprendendo, a gente foi conhecendo as pessoas, os problemas das pessoas, né? E aí, vamos fazer direito em Tauaté, fiz direito em Tauaté. Me formei advogado, advoguei um pouco, né, fiz um pouco de advogacia. Depois me convidaram para ser candidato a prefeito. Lá atrás, a vice-prefeito, né? Para ser... Que ano foi isso? Ah, isso foi em 76, né? Vamos fazer das contas, gente. Ah, é, muito tempo atrás, muito tempo atrás. Eu comecei na política com 32 anos para frente. Aí eu não aceitei, na outra me convidaram para ser vereador. Em 82 me convidaram para ser vereador. E naquela época eram seis anos de vereância. Ó, você não era nem nascida. Nem, nem pensava, nem pensava. Mas para você ver a experiência aqui. Em 82, aí entrei na Câmara, né? Naquela época, vereador não ganhava nada, né? Vereador não ganhava, né? Não ganhava na Câmara. Era lá na prefeitura velha, né? Ali do lado do museu, né? Tinha a Câmara lá. Os vereadores eram, na época, 13 vereadores, né? 13, 12, 11 do MDB, né? E dois da Arena. Então, a gente aprendeu, a gente viu lá o palanque, como é que era, cada um. Doutor Jamil Samarra, grande orador, né? A gente não sabia nem falar direito, né? Que medo que a gente tinha de falar, né? Uma bobagem. Errar, o microfone na mão. Ficava tudo preto na frente da gente. Não enxergava nada. Bom, aí a gente pegou... Bom, então eu sou candidato... Eu tinha um açougue no mercado. Tive um açougue no mercado. Conhecia muito a zona rural. Toda a periferia de Pina. Pessoas mais humildes. A gente foi começando... Falava, bom, então eu sou candidato... Em Pina Manha Gava, a prefeito, né? Aí eu convidei o doutor Morgado. O doutor Morgado foi meu vice a primeira vez. Então, a gente saiu e a gente foi concorrer, né? A prefeitura de Pina Manha Gava. Ai, que medo. A primeira vez, né? Aí eu ganhei a primeira vez. Ganhei a primeira vez e falei... E agora? Eu nunca tinha administrado numa cidade. Eu fui correndo em tal... Você virou nos 30. É, fui virar nos 30. Aí eu falei... Que eu fiz aquele gerente de cidade. Então, lá eu disse o seguinte... Você não é obrigado a saber tudo. Mas você tem que procurar pessoas que conhecem para se trazer perto de você para administrar. Precisa ser humilde para ir buscar a sabedoria, não é? Tem que ir, é claro. Aí eu fui em tal... Até peguei o melhor prefeito da região, o doutor Ortiz. Já tinha acabado... O Bernardo? O pai. O pai. Por buscar o doutor Bernardo Ortiz e veio trabalhar comigo. E fui morrer em Roseira falar com o Chesco. O Chesco tinha saído da prefeitura de Roseira. Uma cidade pequena e uma cidade grande. Os dois vieram para mim na manhã gava. E aí foi uma farra, né? Porque o doutor Ortiz é um avião. Coerce tudo, né? De uma cidade. Então, o doutor Ortiz diz... Companheiro, companheiro... O Chesco é de cidade pequena. Ele enxerga pouco. Aí o Chesco para mim... Cuidado com o Ortiz, porque ele é de cidade grande. Ele vai quebrar você. Então, eu tinha que segurar o Ortiz e segurar o Chesco. Você tem que aprender a administrar isso desde o começo, né? Desde o começo, tem que administrar. Porque tem que mandar. Tem que administrar. Tem que saber o que você está fazendo. E o doutor Ortiz foi muito bom. Fiz todas as galerias da cidade. Desenhou as desapropriações. O anel viário. Aí o Chesco era um monstro para trabalhar. Gostava de trabalhar. Aí nós fizemos 1.500 obras em 4 anos. 1.500 obras. Trabalhava até 8 horas da noite. Trabalhava todo sábado. Porque a cidade estava parada. Então, a gente foi atrás. Fiz galeria. Fiz água e esgoto. A entrada da cidade, fizemos duas pistas. Não tinha nada. Era tudo cheio de buraco. Então, a gente aprendeu muito. Então, o primeiro mandato meu, o meu primeiro mandato meu, não foi fácil. O senhor fala que foi o que mais te marcou? O primeiro mandato foi o que mais marcou porque a gente não conhecia como é que era a política. A gente precisava de um diálogo grande com a Câmara Municipal. Com a Câmara. É muito importante. A gente respeita os vereadores. Porque eles representam o povo. Você vota no vereador e ele representa o povo. Então, a gente precisa... É o que a gente espera, né, Vitão? É o que a gente espera, né? É, a gente espera isso do vereador, né? Espera o vereador. Porque ele tem o mandato ali. Ele tem que cumprir aquele mandato. Ele é a nossa voz ativa. Comprar do prefeito, né? Conferir o que o prefeito está fazendo. Se tiver errado, vai na rádio. Eu tinha, né? Os vereadores de oposição iam na rádio no sábado. O Devaíria ia na rádio, falava, cobrava. Agora, o importante, e o Jorge viu, né? O importante, né? A consciência. É construtivo a crítica. A crítica, a crítica é construtiva. Se tiver fundamento, você vai atrás. E agradece ainda, né? E agradece. Às vezes a pessoa está vendo uma coisa que você não está vendo aqui. Que você não enxergou. Que você não enxergou e a pessoa está de fora e consegue ver melhor. É, então, ele falou mal. Não, é construtivo. Agora, se for falar uma coisa pessoal, uma coisa contra, você entra com processo. Você processa a pessoa. A pessoa vai pagar por aquilo de errado que fez. Se for uma inverdade, né? Se for uma inverdade. Mas quando o vereador fala de administração pública, Eu acho que a gente tem que ouvir aquilo e saber ouvir. Saber ouvir. Então, foi muito importante para a gente, como prefeito, a primeira vez, a gente aprender a política. Saber descer e saber subir. Depois desses 20 anos, 25 anos, seu Vitor, o que o senhor acha da política hoje? Qual é a realidade da política? O que o senhor analisa? Mudou muito. Ah, mudou muito. Nossa, a política hoje, através dos computadores, né? É um fala mal do outro, outro fala mal do outro, outro fala mal do outro. Abriu muito. Abriu. Sem fundamento. Aí que está. Muitas vezes tem fundamento e às vezes não tem fundamento. Então, esse pessoal, muitas vezes, da oposição, põe coisas que não existem. Mas você tem que ficar respondendo. Então, hoje, quem for na política tem que estar preparado por essa abertura que houve na mídia. É fundamental você estar preparado. Sim. Porque o ataque vem de tudo quanto é lado. Quando você tem um ataque de frente ou um ataque de lado, você sabe como se defender. Mas quando vem ataque de tudo quanto é lado, se você não estiver preparado, te destrói. Como estão fazendo com o Bolsonaro. Você vê essa briga que ele matou a Marielle, que mandou matar a Marielle. Agora você vê uma briga violenta. Absurdo. Absurdo. Mas a gente tem que aceitar e ir atrás. E ir atrás da verdade. Da verdade. Eu falo que as pessoas começam a ler e acreditam em tudo o que lêem, em tudo o que ouve. E não vai a fundo para saber se aquele é verídico e acaba aí compartilhando. E o desastre já está feito. Está feito. Agora, gente, é o seguinte. Papo de Boteco Gostoso, uma pessoa que é super experiente. Eu acho que a gente tem que sim, a juventude de hoje, tem que sim dar valor a pessoas como ouvido. Pessoas antes dele. que conhecem, tem essa experiência e assim a gente aprende. A gente aprende com os acertos, com os erros e para a nossa geração melhorar sempre. Então, como a gente aqui não quer fake news, nós temos a primeira brincadeira aqui. Mas antes da brincadeira, vamos aproveitar que o seu Vitor, você que está aí nos assistindo, participe, compartilhe aí do nosso programa Boteco do Vitrine, compartilhe com o vídeo pessoal e comente. Manda um abraço aí para o seu Vitor, mande uma pergunta que hoje é o nosso convidado e ele vai responder tudo, não é mesmo, seu Vitor? Bom, estou aqui para responder, eu queria dizer para a população o seguinte, olha, eu agradeço, né, ter trabalhado na Prefeitura do Milipindão, que aprendi muito, viajei o mundo, fui na Noruega, na Itália, na França, na Espanha, no Japão. Se o senhor entrar na próxima vez, pode me chamar de assessor, eu vi, acho que o senhor sempre não me lembra. Isso aí até do Boteco. Fou buscar a indústria, porque Binda era pequenininha, Tau até era grande, San José era grande, trazia tudo para eles, então eu tive que ir atrás das indústrias. Eu quero um pedaço disso também. Um pedaço. Até porque a nossa cidade é maravilhosa. 70 indústrias trouxe, né, hoje Binda Marigal ganhou o prêmio de água, de esforço. Sim. Por quê? Foi feito, alguém fez. Então, eu queria dizer o seguinte, né, a primeira pessoa que me impressionou muito em Binda Marigal foi o doutor Caio Gomes Figueiredo, foi duas vezes prefeito. E ele era médico sanitarista e ele foi na guerra, né. Quando ele virou prefeito, ele foi atrás de fazer esgoto na cidade, ele que começou esgoto na cidade e eu, como morava perto da casa dele, me espelhou. Por que ele quer fazer esgoto? Porque esgoto é saúde. Cada real que você põe no esgoto, você deixa de gastar cinco na saúde, né, logicamente. Saneamento básico. Saneamento básico. Então, Binda tem um prêmio, né, de saneamento básico das cidades mais tem esgoto e água. Por quê? Nós temos um problema grave, que nós temos um X superubituinoso no subsolo. E quando você faz uma fossa e faz um poço, seis, sete metros de profundidade, a água do poço e da fossa se misturam. Então, quando eu fui num bairro, quando eu fui no Delta, tem uma senhora que está viva ainda, mora lá, hoje ela mora no Maricá. Ela falou, você vai tomar um cafezinho comigo, daquele que eu tomo toda manhã, que não tem água, não tem esgoto. Você olha aí que café gostoso. Peguei lá, cheguei lá, tomei um cafezinho. Horrível gosto de... Não posso falar o nome, mas não entende. Ela já passou das oito. É, vou falar um pouquinho mais tarde, né. Mas um gosto horrível, mal cheiroso, coitadinha. Aí, eu falo, ó, só vai tomar mais um. Tá bom, vou tomar mais um. Mas o senhor tomou? Tomei, tomei, tomei com gosto de... Mas aí, aí, aquilo me chamou a atenção. O que que eu fiz? Fiquei a saber, a saber, temo que fazer água e esgoto da cidade. Olha, Delta não tinha, Beta não tinha, Jardim Heloíde não tinha, Cidade Nova não Não tinha, ó, Santa Cecília não... Eu falo mais afastado antes, né, porque hoje nem é tão afastado assim esses bairros. Não, não é. Mas antigamente devia ser uma coisa assim. Então, as pessoas, né, como você falou, tinha gente que não tinha nascido ainda quando a gente começou na política, né. Então, hoje eu começo com jovens, eu não sabia, não sabia. Bairro das Campinas, minha vida, a gente levava água de caminhão. Que a gente levava... Caminhão pipa. Caminhão pipa, porque não tinha água do lado de lá. Então, quando a gente foi inaugurar, foi lá atrás, no tempo do Fleury, né, foi no tempo do Fleury. Ninguém queria deixar eu levar água. Eu fui em São Paulo, mandei fazer um projeto, pagamos pela prefeitura, eu e o Chesco, fizemos o projeto, pegamos a água no Santa Cecília e levamos até o bairro das Campinas. Então, o Goiabal tem água, né, o Jardim Cristina tem água, o Jardim Regina tem água. Não tinha, não tinha, nem água nem esgoto. Quantas vidas, né, não foram transformadas, né? Pode falar. Ela vai eu e o Neto de novo aqui, ó. Tem muitas pessoas que assistem o programa que não são de Pinda. Que, assim, a gente falando, às vezes, a gente fala Goiabal e tal, não, assim, não se... Do lado e lá da Dutra. Gente, Pinda é uma cidade... Fala pra gente quantos habitantes são e qual que é... Não sei se agora eu vou colocar aí na Berlinda, mas mais ou menos a área de Pinda pras pessoas entenderem porque a gente fala que o Pinda é pequeno e, na verdade, eu me surpreendo porque eu acho que o Pinda é grande demais porque a zona rural de Pinda é muito grande. Então, a gente tá falando aqui de bairros que hoje, talvez, a gente não pense ter tão afastado devido ao trabalho de governantes como o Vitão, como outros que passaram por aí que fizeram pra que a gente tenha essa facilidade de chegar nesses bairros hoje. Mas fala pra gente mais ou menos quantos habitantes tem hoje em Pinda e mais ou menos a extensão. O senhor sabe de que isso é mais ou menos? Olha, mais ou menos é o seguinte, nós temos 160 mil habitantes em Pinda, Mãe e Cava, né? Hoje nós temos um PIB aí de 480 milhões de reais, um PIB bom. Hoje eu tive lá em Caçapava, né? Caçapava tá com 300 e poucos milhões. Tá faltando dinheiro, né? Pra tocar Caçapava. Nós fomos atrás. Pinda hoje, uma arrecadação dela é muito boa, porque a gente foi atrás das indústrias na Europa, a gente foi atrás da Noruega, investimento, trouxemos depois, trouxemos a hotelaria, trouxemos o shopping, trouxemos o poupa-tempo, trouxemos o supermercado. Parece que não, mas quantas pessoas trabalham no shopping? Muito emprego, muito emprego. O shopping é um abacado, tipo o tenda, por exemplo. O tenda, que o senhor Vitor, que trouxe o tenda. Inclusive, eu notifico o poupa-tempo da cidade, né? Aí, então, eu posso contar? Pode. Você disse contar, né? Não atrapalha? Não. Boteco aqui na cidade? Não, é que eu tô tomando uma, eu fico à vontade. Conta pra mim. Vamos olhar o bico. Mas antes do senhor falar, tenho vários amigos aqui do senhor mandando um abraço pro senhor. Edson Carlos, Fernando Reis, Dr. Clayton, que o senhor fez a visita pra ele. Oi, Dr. Clayton, um abraço. Manda um abraço pra ele aqui, ó. Doutor, o senhor tá me devendo lá em Lagoinha, viu? Lá um leitão apururuco, hein, doutor? Pelo amor de Deus, né, doutor? Faz diferente, fala pra ele trazer o leitão um pouco pro boteco. É, então, traz um boteco, né? Doutor, vamos convidar o senhor pra vir aqui. Você vai vir aqui. O senhor vai vir, doutor, aqui? O senhor vai falar um pouquinho de saúde, doutor? O senhor conhece a saúde como ele? Eu queria que o senhor falasse depois aqui, quantos partos o senhor já fez na cidade, né? Ele falou que fez, eu acho, metade da cidade. Se parar, falar o que ele já nasceu, é metade da cidade. A cidade é dele. Ele, doutor, Marco Aurélio. É a geração antes e depois. Antes e depois, né? Além dele, seu Vitor, temos aqui também Ana Oliveira, Rony, Luísa Guedes. Temos aqui também Vilma, Carlos Fernandes, Shirley, Claudete, Marcelino. Marcelino, o quê? Lá do Feital. Lá do Feital. Ei, Marcelino, grande orador, grande orador. Marcelino, dá um abraço à esposa aí, na sua filha. Mora fora também, muito inteligente. Obrigado, viu, Marcelino? Obrigado. É isso aí. Nós temos aqui Rosa e Maria Geni, entre outras pessoas, senhor Vitor. Mas conta agora, tenda de poupa-tempo. Bom, o tenda, o tenda veio para Pinamonha Gaba, inclusive ele trabalhou, o pai dele trabalhava, vendia arroz para o meu avô. O meu pai comprava arroz dele e vice-versa. Então, eles montaram, eles vieram montar esse supercado em Pinamonha Gaba, né? Compraram uma área muito bacana, na entrada ali, que vai para Moreira César, e a gente precisava fazer o poupa-tempo. E o poupa-tempo, a prefeitura que era responsável para fazer a obra do barracão, para poder colocar o tenda. Aí o governo do estado, o Geraldo Alves, deu para Pinamonha Gaba, né? O poupa-tempo. E o poupa-tempo veio para Pinamonha Gaba e a gente tinha que pagar aluguel. Então, a gente ia pagar aluguel para o shopping, ia pagar aluguel na entrada da cidade, a gente ia pagar em outros lugares. E quem cobra 10 mil, 15 mil, 20 mil de aluguel? Aí fui falar com o tenda, né? O Fausto, proprietário do tenda, fui falar com ele, inclusive ele mora no prédio da minha mãe em São Paulo, né? Minha mãe tem 102 anos. 102 anos, né, gente? Olha, aqui é exemplo que o seu livro vai viver 100 e... 122. 122 anos. Por que o seu livro, 122 anos? Olha, 122, eu tenho empregado ali. Pode botar? Pode botar? Eu tenho empregado em Montes Claros e ele diz o seguinte, doutor, se eu falar que eu vou morrer logo, né? Eu estou com 70, vou morrer com 80, está pertinho. Então, a minha cabeça fica bom, não vou trabalhar mais porque está muito perto para morrer. Agora, se eu falar que eu vou morrer com 118, então está longe. Então, tá bom, então você vai morrer com 118, eu vou morrer com 122, né? Então, eu falei com ele. Tem muito que trabalhar. Tem muito que trabalhar ainda, tá longe. Tem muito que trabalhar ainda. Tem muito que trabalhar, então a minha cabeça está longe. Eu estou com 122, minha gente, você vai ter que me aguentar muito tempo, né? A minha mãe tem 102 anos. Dá a cira, minha mãe. Não é porque a minha mãe não usa óculos, escuta bem, toca piano, canta, canta, conhece todos os filhos, ainda cozinha, ainda costura. Minha gente, não é fácil viver 102 anos, né? Então, a gente... Não é fácil viver 34, imagina 102. Bom, aí eu fui falar com o pessoal, entenda, entenda, eu vou trazer gente para você, porque ali o Poupa Tempo foi colocado ali, porque o Poupa Tempo fica perto de Moreira, fica pertinho, pega o anel viário, se fosse a beira da Dutra, é mais fácil para tal hotel, tal hotel, né? Temos lá, é o Chibata. E ficou bem no meio, né, habitando, porque fica bem no meio do centro e quem vai para Moreira, Moreira, para vocês que não conhecem, é um distrito aqui da cidade. É um distrito da cidade. Porque são 40 mil, 45 mil. 40 mil habitantes, né? 40 mil habitantes. Aí eu falei com o Fausto, o Fausto falou, tá bom, então vamos pôr lá no tenda, eu faço a construção para você e não cobra aluguel por 10 anos, ainda não estamos pagando aluguel. Se for ter que pagar, vai ser uns 20 mil, né? Então, graças a Deus, obrigado, viu, tenda, obrigado, Fausto, obrigado mesmo. De coração. Renova esse contrato. É, renova esse contrato aí, vamos ver se a gente consegue renovar. Porque olha, 10 anos, são 100 mil... A gente quer carência, a gente quer carência, né, Vitão? Carência, não, 10 anos, 120 meses a 20 mil, são 2 milhões e 400 que a Prefeitura de Pinda não teve que pagar. Exatamente. Então, isso é bom, isso é bom. Isso é economia, olha, minha gente, tem escorpião no bolso, não pode gastar dinheiro público, é dinheiro de vocês, é dinheiro de imposto, dinheiro que vocês pagaram, acessuado para pagar. Então, precisa tomar cuidado com o dinheiro público, não é brincadeira. Vitão, o senhor falando em dinheiro, né? Sabemos que Pindamonhangaba é rica, é uma cidade muito bem organizada, bem desenvolvida, está preparada para receber muito mais coisas que tem por aí. O senhor enxerga Pindamonhangaba agora para o desenvolvimento daqui para frente? Olha, o abrigo... Olha, viu, Neto, eu acho o seguinte, né, Pindamonhangaba, ela está preparada, a gente preparou, pôs água, pôs esgoto, pôs asfalto, fez todas as pontes na zona rural, pusemos uma fibra ótica, né, a gente fizer uma fibra ótica na cidade, onde precisar a firma que colocou a telefonia na Prefeitura, obrigada por toda a fibra ótica e com a fibra ótica que a gente pôde pôr nas escolas, né, as lojas digitais, nós pusemos todas as escolas com computadorzinho. O senhor sabe, o meu marido, ele faz parte do pessoal que faz a possibilização da merenda nas escolas, né, e isso acho que faz uns dois anos mais ou menos, e quando ele voltou das primeiras escolas que ele foi visitar, ele voltou assim, chocado, porque ele nunca imaginou que uma escola pública, no interior ainda, que a gente ainda, né, interior, que teria, assim, a estrutura das escolas públicas municipais aqui em Pindam, são melhores do que as particulares, as lojas digitais, uma coisa assim, ele ficou maravilhado. E isso a gente colocou, por quê? Que a gente gostaria que a criançada tivesse, colocar a mão no computador, porque o emprego hoje é diferenciado, se ele não souber, é diferente, então a gente colocou agora o porquê, eu fui na Coreia do Sul, fui na Coreia do Sul, antes de assumir a prefeitura, quando eu tinha ganho lá atrás, eu fui na Coreia do Sul ver com relação à internet das nuvens, né, como é que eles fazem lá. Aí, quando eu fui colocar a fibra ótica na cidade, 10 milhões, 8 milhões, 11 milhões, a gente não tinha esse dinheiro, consegui, de graça, colocar toda a fibra ótica na cidade. Então, a gente tem que ir atrás. Então, hoje pode colocar mais câmeras na cidade para fazer essa cidade? Bom, aí, não vou voltar a falar em segurança. Porque nós estamos aqui, em Pina Manhã, minha gente, o que nós temos que fazer? Fazer a cidade crescer. Abre o esgoto, o asfalto, está tudo feito, graças a Deus, na zona rural, todas as pontes, né, casa popular, não tem favela nenhuma, esgoto, três lagoas de tratamento, nós fomos atrás, né, graças a Deus, né, esgoto. Você vê, um esgoto, a lagoa está no meu terreno particular, o outro, terreno é do meu irmão, quer dizer, quem quer jogar esgoto no seu terreno, mas o outro, foi escolhido, é ali, né. Então, a gente foi atrás e a gente fez esse trabalho para que a cidade crescer. E a cidade está pronta. Então, essas câmeras que nós temos que colocar na cidade, o que que acontece? Nós temos os presídios em Tremembé. Nós temos o presídio no Budim. Então, as pessoas estão passando aqui, o pessoal do maluco. Na verdade, aqui eu falo que é o caminho da roça, né, praticamente. Então, quando você vê aqueles filmes do tempo de Roma, do tempo da Grécia, o que que você tinha? Uma muralha, você tinha uma muralha e tinha um fosso. Naquele fosso tinha tigre, ou tinha cocodilo, ou tinha jacarro, o que tinha lá dentro, né, para não deixar entrar. E tinha um portão e o pessoal ficava lá em cima com as flechas, os canhões, para não deixar entrar ninguém na cidade. Hoje, nós temos que fazer uma muralha eletrônica, que é através das câmeras. Então, nós temos 22 entradas e 22 saídas. Então, tem que pôr... São 22 entradas ou 22 saídas? 22 entradas e 22 saídas de pinta. Gente, eu conheço quatro. Aí tá. Então, é delicado. Se você não fizer uma segurança, não consegue. Agora, deixei pronto para isso. Inclusive, algumas câmeras... Falando nisso, né, seu Vitor, a gente tem um exemplo de Taubaté, né, cheio de câmeras nas cidades, diminuiu o índice de criminalidade, de drogadição, né, cidade segura. Atividade delegada. Atividade delegada. Uma coisa que o senhor trouxe para a Pina Manhã d'Água também, né, seu Vitor? Ah, por falar em segurança, aquela delegacia de Moreira César, fui eu conseguir. Nós fomos em São Paulo, conversamos com o meu Albertinho, fui lá em São Paulo, conversamos e trouxemos uma das melhores delegacias da região, do estado de São Paulo. Tá lá em Moreira César, só que falta efetivo. Não tem gente. Brigar com o governador aí. Brigar com o governador. O mestre espelhador chama o governador à responsabilidade. Sabe por quê? Nós temos aqui o efetivo militar. Pessoas maravilhosas, os militares são maravilhosos. Mas quando tem uma festa em Campo de Jordão, você que é de Campo de Jordão... Ah, eu não sou de... Cara, gente, eu sou avariência. Não sou avarenta, não sou avariência. Eu sou avariência. Então, quando tem festa em Campo, eles pegam o efetivo e levam por lá. Quando tem a festa em Tremembé, eles pegam o efetivo e levam em Tremembé. Você tá em cheio. Vamos começar a fazer mais festa aqui, Vitão. E trazer toda a segurança pra cá. Tem, tem que trazer festa. Vamos fazer festa, então. Ué, eu trouxe o Chitão e o Chororó, e o Peito, sem pagar. Sem pagar. Eles vieram cantar pra mim aqui, eu fui falar com eles. Aí, falando nisso, né, seu Vitor, quantas festas públicas, não pagavam nada, shows renomados em Vinda Manhã, Gabo, que o senhor trouxe. O povo sente falta, viu? É, gente, que festa não é festa. É cultura. Cultura. É cultura. Deixa eu falar uma coisa. De festa, o que acontece? Aí, tem alguém que cobra um quilo de alimento. A pessoa mais humilde tem cinco filhos, tem que levar cinco, seis quilos de alimento. Muita vez não tem o que comer. Cara, como é que ele leva cinco, seis quilos de alimento na festa? Então, ninguém tem que pagar nada. Desculpe, desculpe. É festa da cidade. A cidade, 10 de junho, né, é uma festa importante. Nós trouxemos o Fábio Júnior, nós temos o Chitãozinho Chororó. Eles vieram pra gente cantar. Entre outros, né? Poxa vida. E não só foi, né, festa da cidade, né? Festival Tropeiro. Festival da Primavera. Festival da Primavera. Festival Junino. E entre outras atividades, né, seu Vitor? Porque eu acho o seguinte, você sabe, eu acho muito forte, né, por você fazer turismo na cidade. Turismo. Turismo dá muito emprego e não precisa de grande investimento. Turismo não precisa de grande investimento. Então, nós temos aqui o Hare Krishna, nós temos pesqueiros, nós temos aquela beleza. O Hare, que é o maior templo, Hare Krishna, fora da Índia. A Índia, né? Fica aqui na Monhagaba. Fantástico. Tem gente que não conhece. Exato. É lindo, maravilhoso. Então, as empresas de turismo de São Paulo, a melhor idade, né, em São Paulo tem muita gente que quer conhecer isso. Campo Jordão é uma maravilha, Campo Jordão é uma maravilha, pertinho de Pinda. Você fica num hotel em Pinda e vai em Campo Jordão. Não pega trânsito em Campo. Mas? Não passa frio. Apesar que tem gente que é louca que gosta de passar frio, mas assim, né? Eu sei, faz ter um trânsito e o hotel lá é caro. Sim. O hotel aqui é mais barato. Quantos hotéis em Pinda? Nós só servem cinco hotéis. Cinco hotéis em Pinda, hein? Cinco hotéis. Então, a cidade está preparada para o turismo. Para o turismo. Portura, né, nas ruas largas, no Rio de Janeiro, não tem favela, hotéis em Pinda, pontos turísticos, né, que são os produtos turísticos. Partindo da Dutra. Partindo da Dutra, partindo do Rio de Janeiro, partindo de São Paulo. Partindo do Batuba. O Batuba e o Serra da Língueira. Campos, eu falo que, estrategicamente, é a melhor cidade que existe no mundo, porque está perto de tudo. É verdade. Em uma hora, uma hora e meia, você está na praia. E o empresário, o empresário que enxerga isso, está no sul de Minas, né? Tem o gás natural que passa aqui, gás natural é energia não poluente, né? Energia mais barata. Puxa vida. Quanta coisa nós temos em Pinda. Que beleza. Águas limpas, né? Mas para quem não é de Pinda, gente, vem morar em Pinda, que vocês vão se encantar. Eu me apaixonei pela cidade. Mas, Georgia, para a gente ir para a nossa primeira brincadeira, nosso primeiro quadro, eu vou mandar um abraço para a Jéssica Lene, que também está falando, ó, Neto, pede para o Vito acompanhar o nosso programa Lene Saúde, que ela está fazendo um programa de saúde, vai compartilhar aí todas as experiências e trabalho de prevenção, viu, Vito? Ó, saúde, saúde, ó, eu não queria falar. Pode falar. Agora você putucou. Pode falar. O leão com a baracuja. Desculpe, saúde está uma desgraça. Desculpe, desculpe. Está difícil, Desculpe. Fecharam o laboratório. Eu não quero falar isso, mas o programa aqui é de boteca. É de boteca. É de boteca. Coça, coça, coça. Vamos falar mal para o povo, não, brincadeira. Mas o senhor está certo. Eu sei. Então, você vê hoje mandaram aqui que uma menininha lá no pronto-socorro, que ninguém quer internar a criança. Porque não tem uma... Quando você tem um pronto-socorro, você tem que estar a retaguarda hospitalar. Se você não tem a retaguarda, o pronto-socorro não tem a Santa Casa. A Santa Casa, como retaguarda. Sim. A Santa Casa, se tiver vaga, ela põe. Se não tiver vaga, aí a criança pode morrer. Não tem vaga. Tem que pôr nos outros hospitais. Quando você tem a Santa Casa que você administra, como a Santa Casa administrava o pronto-socorro, era fácil. Ela põe ela dentro sem problema nenhum. Com certeza. Olha, tá aí, gente. Uma coisa que a gente sempre fala, e o seu Vitor está aqui de prova. A saúde de Pina Manhã Gaba está no caos. É só maquiagem, seu Vitor. Ela colocou um adesivinho bonitinho aqui, reformou um negocinho ali, mas o atendimento, que é o médico está lá atendendo, né? A estrutura em questão de medicamento e condições para atender, não tem Pina Manhã Gaba. Você fala, tem que concluir. Deixa eu, posso falar? Pode. Posso falar? Bebe, Neto. Bebe, Neto. Vou abrir a caixa de ferramentas. Você pode, mas olha, cala a boca, eu deixo. Pode? Pode. Cala a boca, Neto. Cala a boca, Neto. Estou brincando, mas olha, vou abrir a caixa de ferramentas, né? Fiz três jupas. Fiz três jupas. A de Moreira demorou um ano e meio, dois anos para ser inaugurada. A Dora Aredama está abandonada, roubaram tudo. Vai ter que gastar seiscentos mil reais para arrumar uma coisa que estava pronta, pronta, minha gente, pronta. Poxa vida, ficou chateada, porque é dinheiro de povo. Pronto e paga. Pronto e paga. Agora, na Cidade Nova, a mesma coisa. Estava roubado, arrebentaram, fizeram fogo. Poxa vida, meu. Acorda, ô Câmara. Acorda, acorda, Câmara. Não quero falar mal, mas... Abre o zóio, vereador. Abre o zóio. Abre o zóio mesmo. Não é possível, porque o cara não está enxergando a... Se fosse na minha época, nossa senhora, faltava um remédio, todo mundo meteu a pão. Agora, vai, vai. Quem quiser, vai lá no Aredama, vai dar uma olhada. Pô, o Aredama, o bairro do Aredama, fui eu que fiz. Fui no Rio de Janeiro mais de 20 vezes, 30 vezes para fazer o bairro do Aredama. Fizemos o Aredama. Agora, fizemos lá o Bem-Viver. Está abandonado o Bem-Viver. Aí, veio o vereador dizendo que eu fiz o mal para a cidade, que eu fiz o Bem-Viver. Minha gente, o vereador que falou isso, ele deve ter casa, ele deve ter dinheiro, ele sabe onde ele está morando. Agora, o pessoal que está morando lá do Bem-Viver, coitadinho. Lembra da estrutura do Bem-Viver, gente. Eu conheço lá. O Bem-Viver tem parque para as crianças, tem estacionamento para os moradores. Não fala o negócio deles. A estrutura, realmente, quando você entra lá, realmente está abandonado, mas assim, você entra lá, o lugar é muito bonito. Larga, ruas largas. É bonito, as crianças brincando na rua, tem que ter. Oi? Exatamente, é um condomínio. Então, assim, o que falta é o poder... A prefeitura ir lá e tomar conta. Exato. Agora, não pode largar aquele povo, coitado, que foi morar lá, nunca tinha morado em apartamento. Aí, põe o povo no apartamento, tem que ter lá a promoção social acompanhando, tem que ter lá as pessoas da prefeitura olhando o que está acontecendo, se alguém está invadindo ou não está invadindo. Porque é duro você chegar lá e o cara está invadindo o teu apartamento. Como é que você tira? Ele não tem força para tirar uma pessoa. É a prefeitura que tem que estar lá. Olha, já que o senhor ficou nervoso aqui, nós vamos ter que fazer um quadro, uma brincadeira com o senhor, que é o seguinte. Gente, lá o Raul Gil tem aquela brincadeira de tirar do chaveiro. Pelo amor de Deus. Aqui, o senhor vai tomar uma. O senhor toma uma com quem? Georgia e eu, nós vamos perguntar alguns nomes, o senhor vai nos dizer com quem o senhor tomaria, se o senhor tomaria com essa pessoa. E se não, o porquê. E se não, o porquê. Tudo bem? Solta a vinheta aí. George. Eu estou tomando, peraí, gente. Gente, esse primeiro eu adoro. Vitão, eu posso ter. Eles vão cutucar, eles querem pôr fogo no boteco, né? Por isso que a toalha está até vermelha aqui. Vitão, você tomaria uma com o prefeito da Fórmula da Manhã, Gabi Sinaldo Mendes? Não tomaria. Por quê? Olha, eu não estou... Como a pessoa, não posso falar mal, porque uma pessoa, um médico, um operador, operou um meio da gente, mas como o prefeito, tem que administrar a cidade. Fechou o pronto-socorro, trouxe uma OS de fora. Fechou o laboratório. A dona Shirley conhece o laboratório como ninguém. Fazia 150 mil exames em mês. Fala lá, complicado. Então, a saúde não está bem. Tem 12 mil pessoas na fila. Daqui hoje, daqui. Uma criança está atrapalhadinha dentro lá do pronto-socorro, sem atendimento. Então, a saúde não está legal. Está faltando remédio. Falta até de pirona. Puxa vida. Então, a queixa na rua. Doutor, precisava comprar remédio. Doutor, precisava comprar remédio. Por quê? A prefeitura não tem. A prefeitura não tem. Então, não tomaria cerveja com o atual prefeito. Por quê? Por quê? Está deixando. Está deixando. Prometeu. Foi um palanque que disse que ia melhorar a saúde. Todo mundo votou nele porque achou que ele fosse... Até todo mundo esperava que ele é médico. É, médico que ele conhece. Mas, meu avô, minha gente, meu avô, puxava a minha orelha e falava assim. Meu filho, meu neto, do falar ao fazer é um caminho muito grande. Muito grande. Uma diferença. Se você não tiver experiência, já não tiver tomado conta num carrinho de pipoca, é difícil vender uma pipoca pronta, né? Então, tem que ter experiência. Não adianta a gente falar que faz se você já não fez. Então, precisa ter experiência. E hoje a cidade precisa ter pessoas com experiência para tocar a cidade. Eu sei que é delicado, a gente respeita as pessoas, mas não tomaria com o prefeito atual. Não tomaria. Isso aí mesmo tem que ter posicionamento. Seu Vitor, mas nós temos uma outra pessoa muito polêmica. Fez uma campanha de marketing, né? Saiu muito bem. É marqueteiro. É marqueteiro. É o próximo candidato a presidente do Brasil. O senhor tomaria uma com o João Dória? Não tomaria também. Eu acho que é muito papo. Muito papo. Ele é bom de mídia, ele é bom de conversa, ele é bom... O que ele já mandou para a Pina Mãe Galo? Nada. É, aí que tá, entendeu? Eu acho que... Lembra do Jordão que ele tem calor? Aí que tá. E ele é de Campo Jordão. Conhece Campo Jordão como ninguém. Tinha lá locais de shopping. Tinha tudo. Então, eu tô vendo, né? São Paulo, muita conversa. Todo mundo se preparando para o presidente da república. É muito cedo para falar nisso. Nós temos que governar. Nós temos que governar. Todo mundo quer derrubar quem já entrou. Todo mundo quer tirar quem já está lá. Minha gente, vamos para governador e para presidente. É muito cedo. Para prefeito já começa, porque o ano que vem nós temos eleições. Sim, sim, sim. Mas, para governador de São Paulo, não tomo, não. Não tomo, não. Isso aí. E aí, Jorge? Vamos lá. A cada nome que você põe para mim, pô. Você já toma o que tem que ter. Então, já tem o Cabrera aqui sabendo o que é, que o senhor não vai. O senhor iria até o presídio tomar uma com o nosso, do tríssimo ex-presidente Lula, Inácio da Silva. Ou Inácio Lula da Silva, né? Não, 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 não. De jeito nenhum, né? Eu acho que atrapalhou o Brasil, minha gente. A gente está vendo aí nos jornais, nas reportagens, a quantidade de coisas mal feitas. A pobreza no Brasil hoje. As coisas que foram mal feitas, os desvios que foram, da Petrobras, dos bancos, da Sudeli, do Banco Central, né? A gente fica assustado com a quantidade de... BNDES. BNDES, desculpa. Não, Sudeli. BNDES. O filho dele, o que ele fez, o que ele tem de patrimônio, né? A gente está vendo na mídia. Só se a mídia estiver mentindo, que não está, que não está. Porque senão ele estaria solto, né? Sim. Então, não tomaria, não tomaria. É uma pena, uma pena. Porque ele era um grande líder. Hoje ele seria o maior líder da América Latina. Pelo que ele fez, que o povo gostava dele, gostava. Mas tá bom, mas fez errado, tem que pagar por esse erro. Se embriagou de poder, com o poder e para se achar. Se embriagou de poder, eu falei. Não é? O Lula se embriagou com o poder e se achou. Eu acho que ele perdeu um pouco aquele carisma que ele tinha. Com o povo. Ele se entrou muito no poder e queria mais poder. Muito dinheiro em poder, né? É, entendeu? Ou a chacra dele lá, né? E mais o apartamento dele, isso é dinheiro de pinga. Isso não é nada, isso não é nada. Não é dinheiro, não tem nada. Com certeza. Não é nada. Vitor, mas como é difícil a gente descobrir com quem o senhor tomaria uma? Fala pra nós com quem o senhor tomaria uma. Olha, é difícil. Eu tomaria com você, tomaria com vocês que já estão me tomando aqui, né? O pessoal lá de casa que está nos assistindo, mandando um abraço, senhor. Eu mando um abraço para todos vocês aí. Tomaria uma cerveja com vocês, tomaria um copo de leite com vocês, tomaria uma cachaça com vocês. Bateria um papo com toda a cidade. Eu, né, a gente atendia a população. Sabe com quem eu tomaria uma cerveja bacana mesmo? Os funcionários públicos municipais. Olha, é isso aí. Olha aí. Bater palma para vocês. Vocês que levantam cedo, vocês que fazem a cidade crescer. 4 mil funcionários nós temos na Prefeitura Municipal de Pina Baigal. Fizeram aniversário agora, né, o dia do funcionário público. Dia 21, né? Segunda-feira. Maravilha, maravilha, né? Trabalharam. Nós fizemos as casinhas para eles lá em Nova Esperança. Nós fizemos as casinhas lá em Moreira. Tem funcionário maravilhoso da Prefeitura. Então, esse eu tomaria uma cerveja com ele, dando um grande abraço a todas as professoras, a todos os médicos, a todas as pessoas que ajudam a cidade crescer. Senhor Vitor, o pessoal aqui está mandando mensagem, está falando, pontuando aqui vários problemas na cidade. Temos aqui também pessoas falando de todo o trabalho que o senhor fez. Se eu for colocar aqui, nós vamos ficar aqui umas duas, três horas. Problemas, cidade está cheia, nós não tínhamos visto a situação, nunca teve, né, seu Vitor? Pelo que eu acompanhei, pela história, né, e o que o povo conta, nunca teve tanto problema como está tendo agora, né? Com problema com saúde, com problema de segurança, com problema de educação, emprego. Sabemos que o emprego, seu Vitor, nós acompanhamos uma publicação do senhor no seu Face, que o senhor perguntou como estaria o emprego em Pindamonhangaba, e muitas pessoas falaram que não tinha, falaram, reclamaram do senhor ter perguntado, mas fala para o povo, porque a pergunta, né, porque o senhor está vendo que a cidade precisa crescer, não, o senhor está buscando aí, conversando com diversos empresários para que venham para Pindamonhangaba, né? É, o que o senhor está falando é verdade, a gente, o que nós vamos pensar, o que está feito, está feito, água que passou no padaponte, passou, acabou, agora daqui para frente, e agora? Tem que trazer emprego, a população precisa do emprego, emprego é a coisa mais bacana que existe na vida das pessoas, precisa ir atrás, precisa trazer gente, precisa ir lá fora, eu fui em vários países, fui na Noruega, na Itália, na Espanha, no Japão, buscar indústria, minha gente, trouxemos 70 indústrias, quantas indústrias vieram para Pindamonhangaba? Nenhuma. Quanto começo de vir para Pindamonhangaba? Nenhuma. Por quê? Tem que ir atrás, ninguém vem para Pindamonhangaba porque Pindamonhangaba tem o novo cumprido, ninguém vai para Talbot, tem que ir atrás. Até porque ninguém vai falar Pindamonhangaba, né, Vitão, é Pinda. É Pinda. Não, eu dei um prêmio para o Raul Gil, eu dei um prêmio para o Raul Gil, aí você fala em tirar o chapéu, eu tiro o chapéu para ele. Você tira, né? Ele é muito sítio boa, né, senhor? Eu cheguei em Brasília, você conhece Pindamonhangaba, um chofeiro de prato? Conheço, como é que você conhece? O Raul Gil fala muito, né, de Pindamonhangaba, fui no outro chofeiro de Itaca, você conhece Pindamonhangaba? O Raul Gil fala, puxa vida, eu não conheço esse Raul Gil, fui lá falar com o Raul Gil, Raul Gil, vou dar um prêmio em pinta para você, ele fez um programa junto com ele, com as crianças, fomos lá no programa dele, né? Aí nós trouxemos ele ser aqui no 10 de julho, deram um cartão de prata para ele, né? Porque ele promoveu Pindamonhangaba, divulgou Pindamonhangaba, então Pindamonhangaba é pinda Goiabada, pinda não sei o que, pinda não sei o que, né? Pinda Moinhagaba, é, mas, é, terra dos anzóis, fábrica de anzóis, né? Pindamonhangaba é um tupico-foraní, né, um indígena, né? Georgia, vamos fazer mais uma perguntinha, aí nós vamos para um breve comercial, deixá-la. Eu vou falar uma coisa, eu vou te cortar, Vitão, é, estão passando aqui para mim uma questão de saúde, eu queria saber a sua opinião sobre isso, disse que houve cancelamento de fornecimento de leite Neocat e várias mães estão desamparadas, que é o leite do recém-nascido que ele tem, ele é alérgico à lactose, que cada lata custa em média aí de 46 reais, o que que você pode dizer sobre, né, sobre isso para as mães que estão aí? É, eu acho que é um problema, é um problema muito sério, né, com relação a esse trabalho de mães, né, com leite, é delicado, não pode uma criança ficar sem, se está acontecendo, tem que passar essa informação para o prefeito urgente, tem que passar essa informação urgente para os vereadores, para tomar uma providência muito rápida, porque não pode deixar para amanhã, para amanhã, a criança que não pode beber um leite com lactose, né, que faz mal, que vai dar alergia, pode dar uma bronquite, pode dar um problema para o resto da vida, precisa tomar providência urgente, urgentíssimo, então quem está fazendo a pergunta, lógico que deve estar sentindo isso, então a senhora tem toda razão de reclamar, né, a gente está aqui num programa diferente, mas a senhora tem toda razão de pôr a mão na ferida, a senhora está certinha em falar que não tem leite, é a mesma coisa com relação às mães aí que me reclamaram o dia, das escolas, com relação a autistas, né, as crianças autistas que não tem quem queira tomar conta, né, então é difícil, né, como é que faz uma mãe que tem um filho com problema? E tem ordem judicial ainda, seu Vitor, já tem ordem judicial, tem a ordem judicial que o prefeito, o prefeito não acatou, né, ou no município, né, para colocar essas crianças, aí eu acho que a pai que estava dando esse suporte, né. A pai é competente, passa o dinheiro para a pai, a pai vai tomar conta, a pai tem facilidade por um professor, eu acho que, né, é um fato de diálogo. É sensibilidade, sensibilidade, entender o problema das pessoas. É sensibilidade que eu acho que é o principal, não adianta só a gente enfiar uma criança na escola, porque ele tem algum problema cognitivo e colocar uma pessoa despreparada para cuidar dessa criança, né, então assim... É triste, é triste. Seu Vitor, vamos para um breve comercial, porque o pessoal já está um pouquinho cansado, vamos continuar tomando a nossa aqui e voltamos já já. Padaria e Pizzaria Bagatela, a melhor qualidade para você. Tudo para a sua confraternização, aniversário e happy hour, você encontra aqui. Rodízio de Pizza, R$ 14,99, café colonial aos domingos, coma à vontade por R$ 9,99. Aproveite nosso delivery e desfrute nosso sabor no conforto da sua casa. Avenida Major Domingos Marcondes de Andrade, 375, telefone 3642-3219. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança. E você ensina um papo de boteco também? É sério, gente. É sério, a gente senta, toma uma e fala sobre a cidade, sobre a política e toda a história. E o Seu Vito tem uma história boa para contar com o povo e compartilhar. Quantas experiências, né, Seu Vito? Eu também cresci muito, eu aprendi muito A gente foi quatro vezes prefeito e uma vez secretário de obras da prefeitura E a gente falava que tinha feito tantas obras, tinha feito isso, a entrada da cidade A gente pôs caminhões até 10 horas da noite trabalhando, colocando terra em toda a cidade Para nivelar, para arrumar a entrada da cidade Plantei todas aquelas palmeiras, como uma cidade Entrada, né? Entrada daquelas palmeiras Parece que está entrando em Miami Beach As palmeiras é um símbolo dessas cidades históricas, né? O templo dos barões, aquelas palmeiras a gente comprou em Minas Gerais E está aí, estão bonitas, né? Nós temos aqui o João do Puro, fez um monumento para o João do Puro O João do Puro foi meu amigo, né? O João do Puro é uma belezinha O pai dele era o Paulo Aço Trabalhava no Campo Jordão Ele ia para o bondinho até Campo Jordão O pai do João do Puro Então, o Paulo Aço, eu vinha da Mombassa, de bicicleta Ou de lambreta A gente vinha correndo e passava na frente do bondinho, né? Então, toda vez, tem uma história com ele Aí, eu conheci o João do Puro O João do Puro ganhou, né? Foi salto triplo, depois ganhou campeão mundial, né? Aí, depois, ele perdeu a perna no ocidente Aí, nós fizemos, ele foi candidato a deputado estadual Ele ganhou, eu ia umas duas, três vezes em Brasília Para arrumar casas em Pinta Manha Gava E todo mundo no avião queria tirar fotografia com ele Aí, ele ficou deprimido, perdeu, né? Eleição, ficou deprimido Começou a beber e faleceu Vinha a falecer Aí, nós fizemos esse monumento Nós contratamos um artista negro Para fazer esse monumento na entrada da cidade E a hora que ele vai dar o pulo Ali foi estudado, fotografias e mais fotografias Foi estudado para a gente fazer aquele trabalho Aí, eu fui na Confab Tubos, né? Peguei aqueles tubos para a Confab A Confab doou os tubos E a gente colocou o João do Puro no alto E hoje, ele é o símbolo da entrada, né? Quando está de tardezinha, quando eu entro na cidade O sol está bonito E eu vejo o João do Puro projetado em cima da serra Em cima da serra É bonito, bonito, né? E super merecedor, né? Porque ele levou o nome da cidade Da cidade Pessoa ilustre, tipo, na manhã gava É, belezinha, uma pessoa maravilhosa Hoje nós temos o filho dele, o Pulinho, né? O Pulinho O Pulinho está aí O Pulinho, eu não sabia, era esse Pulinho É o Pulinho, o Pulinho É o João do Puro, esse é o Pulinho Ele pula também? Ele faz sal? Não, não Não, não Seu Vitor, nós vamos para o nosso segundo quadro Agora o quadro Perguntas e Respostas Nós temos duas perguntas, mas eu vou fazer uma só Porque o papo está tão gostoso Nós temos tanta coisa para falar E nós temos apenas 12 minutos É, o pessoal está reclamando muito da saúde aqui, viu? É, muito, né? Nossa senhora, nossa senhora Fala saúde, 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 saúde E nós vamos falar sobre saúde Roda a vinheta Vitor, nossa amiga Jorge só come O senhor já experimentou o nosso amendoim O nosso queijinho Esse amendoim é tão coloso Ó, maravilhoso Você aí que está nos acompanhando E queira vir aqui no Boteco Vitrine Estão todos convidados Eu achei bacana esse boteco Nunca vem um programa com cerveja Com amendoim Com queijo Nós preparamos algo muito especial Para o nosso telespectador O pessoal que está nos acompanhando A gente bebe para vocês A gente vai para vocês É, mas o pessoal aí de casa também pode tomar uma A Eliana falou aqui que toma um vinho com o senhor Fica à vontade no vinho, no espumante No que vocês quiserem Mas se eu ouvir tua pergunta É uma pergunta muito importante O pessoal de casa está com dúvida Qual é o projeto para 2020? É, o projeto de 2020, minha gente É fazer a pinta mais gava crescer Não pode parar Uma cidade não pode parar Tem rede que nasce A cidade precisa crescer A cidade precisa de mais Mais anel viário A cidade precisa de mais infraestrutura Não dá para fazer tudo em quatro anos Precisa fazer E ir fazendo E ir fazendo A cidade vai crescendo Agora o mais importante de tudo, minha gente É o emprego O emprego Esse Castra a pessoa A pessoa que não tem emprego Ela, coitada Ela fica Desesperada Com a família Com os filhos Muitas vezes tem que pagar aluguel Muitas vezes Não tem o dinheiro Para comprar uma cesta base Então o emprego é a coisa mais importante Lógico que a saúde é importante Lógico que a segurança é importante Mas se você tiver emprego Você tem dinheiro Para pagar alguma coisa Então esse é o desafio do século Do mundo Do mundo Então tem que ir atrás do emprego Tem que trazer indústria Tem que fazer mais Esses loteamentos De indústrias Nós fizemos De Moreira César Nós fizemos lá No feital Fizemos aqui na entrada Da cidade E fizemos também no Murumbi Fizemos três Fiz três Agora não foi ver nenhum Nenhum E também casas populares Não deixaram Nenhuma casa popular O atual prefeito Não fez nenhuma casa popular Minha gente É difícil depois Quem assumir Ter que fazer tudo Em quatro anos Porque é uma sequência Quando a gente entrou A primeira vez com o prefeito O João Bosco Tinha deixado Por lá o campo de futebol Lá de Moreira César Da Vila São Benito Quase pronto Eu falei Vamos terminar o campo Não, não Isso é do João Bosco Pelo contrário Já começou Vamos terminar logo Isso aí Vamos fazer Não tem importância Que foi numa outra pessoa As pessoas têm ciúmes Muitas vezes É como as rupas Que estão aí Nós fizemos três rupas Deixamos três rupas prontas E por que que não toca? Tá aí Tá aí Então é uma pena Então é uma pena Minha gente Então o que nós temos que fazer? Fazer Pindamangaba crescer E pra crescer Nós temos terra plana Nós temos gás natural Nós temos água Nós temos esgoto Tem condições de fazer Pindamangaba crescer Então tem que ir atrás Tem que sair a bunda da cadeira E correr atrás de São Paulo Atitude 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 É isso aí Tem que ter sonho e meta Agora não adianta pensar Que vai acontecer Sonhar, ficar deitado e não fazer nada Não vai acontecer Como os Jornos diz De falar ou fazer É uma diferença muito grande Muito grande Seu Vitor Tá aí 2020 já tá aí Estamos finalizando Tá pertinho Pertinho Finalizando aí 2019 Foi um ano de muitas coisas Aconteceu muitas coisas Eu acredito que foi um ano muito bom pra mim Pra aqui a Vale Ver TV Estamos de casa nova Projeto novo Boteco, vitrine E um convidado muito especial Seu Vitor Mais um bloco Pra gente encerrar E para as considerações Finais Nós Solta a vinheta então Do próximo bloco Seu Vitor Agora é o bloco Verdade ou consequência A gente vai fazer uma brincadeirinha aí Tá? Com algumas coisas Que vem aí da história do senhor E o senhor compartilha com a gente Verdade e consequência Se o senhor falar a verdade O senhor não tem consequência Mas se o senhor falar a mentira O senhor vai sofrer uma consequência E como acontece O senhor vai cantar pra nós As últimas músicas Que está tocando no momento Tudo bem? De música eu sou fraco Vou cantar no sentido Gosto de música Ele vai ter consequência da consequência Da consequência da consequência Eu só posso pedir aqui E pra cantar muito A gente vai ter que terminar o programa Escutando o Jorge Maimai Procura aí o Jorge Maimai Por favor Vamos lá Gente Pergunta Vamos lá Rapidinho hein Coronel ou Nutella O que é o senhor? O pessoal O pessoal A gente fala assim Ele quer ser coronel Ele quer mandar em tudo Ele quer Isso é uma história antiga na cidade Porque como a gente foi a primeira vez A segunda vez A terceira vez A quarta vez prefeito O pessoal diz que a gente quer mandar Mas se você não mandar Vira a casa de Maria Joana Por isso na minha casa Quem manda sou eu Lógico Alguém tem que mandar Aqui né Quem está comandando ali É ele É ele É um chãozinho Não é mentira É o João Não é Não Vocês estão comandando o programa Você fazer a pergunta bem Tem que alguém comandar Agora se a pessoa Eu faço pergunta E eu respondo Não Tem que alguém comandar Então O pessoal diz que o Vitor é coronel Não Eu sou amigo da população Converso com a população Vou nos bairros Mando a população levantar a mão Que obra que eles querem nos bairros Toda a população Eles escolhem as obras Eu nunca fiz Eu mando pintar a escola Pergunto a cor da escola Que eles querem pintar Eu nunca exijo Nada Quer dizer Agora Quem ganha É a maioria Se a maioria Eu ia falar Que aquela obra É aquela obra Foi sempre A gente fez assim A administração Foi aquele orçamento participativo Eu não tenho Eu não tenho dois dinheiros Tenho um dinheiro só Então a população Escolhe o que vai ser feito no bairro Tinha bairro que eu chegava lá Um falava que era água Outro falava que era esgoto Outro falava que era galeria Outro falava Quer dizer Não tenho dez dinheiros Se padre não faz milagre Muito menos prefeito Né Coitado prefeito Se o padre não faz milagre Muito menos prefeito Agora chega lá Pede 30 obras Ah você não fez Ah eu tenho né Pesquisa Ele não fez nada Pela cidade Não tem nada Pesquisa Tem alguém De oposição De oposição Sim Então como não fez Você pôr na oranetama 99,9% Foi na gente que fez Os asfalto que a gente fez Galeria que a gente fez Puxa Será que não enxerga Precisa comprar um pouco de óculos Para as pessoas De oposição Fatos não mentem Não mentem Não mentem Próxima pergunta Pessoal de casa Quer saber Para a gente descontrair Seu Vitor Já caiu no palanque? Já caiu no palanque? Não Nunca caiu? Nunca caiu Isso é verdade ou consequência? É verdade Olha nos meus olhos Mas eu tenho uma história Dizer como assim Que eu fico chateado Porque é um grande amigo meu Um grande amigo meu O Zé Maria Um amigo do meu amigo? O Zé Maria O Zé Maria faleceu No meu palanque No Crispim Foi um pecado Um pecado Um cara bacana Um palmeirense roxo Me ensinou muito na política Me ensinou muito Me ajudou muito nos bairros Então eu deixo aqui Um grande abraço A família dele Pessoa maravilhosa O Zé Maria Foi um super Zé Super Zé Bacana mesmo Então Falar de morte É chato Mas eu tenho que lembrar Do amigo do Zé Maria Super Zé Da Vila São Benito Ele era lá no Colorado Ele torcia lá pelo Colorado Quanta coisa que ele pedia Para Moreira César Moreira César O Zé Maria Estava no coração dele Ele foi subprefeito Ajudou muito a cidade Crescer Então o que ele anda Deixar um grande abraço É chato falar de morte Sim Mas ele simplesmente Ele simplesmente caiu no palanque Ele faleceu Coração Coração Um grande amigo Um grande amigo Famílias lá O Evandro O Leandro A esposa dele É Lúcia Isso eu não lembro O nome da esposa dele Mas um grande abraço Para o pessoal De Moreira César E outro grande amigo Que morreu em Moreira César É o Padre Geraldo Padre Geraldo Super Padre Geraldo Puxa minha Esse me ensinou Esse eu tinha que tomar Uma cerveja com ele Esse tipo Mas Padre não ponde Claro que pode Pode beber sim Bebe Não Eu vou dizer Não O Padre Geraldo É o seguinte O Padre Geraldo É o seguinte Eu ia lá Jogar um futebol Com ele Jogar um futebol De salão Depois Nós ia na paróquia dele E o Padre Geraldo Ia bebendo E ele jogando Um copo dentro do outro Quando ele começava A errar o copo Ele parava de beber Porque ele não acertava Mais o copo dentro do copo De plástico Então o Padre Geraldo Um grande abraço Quando ele estiver Que Deus proteja ele Me ensinou muito Me ensinou muito Me ensinou Ele fazia o primeiro de maio Lá que eu conheci Muita gente A Cidinha O Cal Pessoas maravilhosas Do Distrito de Moreira César Eu mandei um grande abraço Para o Distrito Distrito é pujante Mais de 40 mil habitantes A Gerdau Deu para a gente Aquele monumento Na entrada O Guardião Guardião de Moreira César Bonito Bonito Tudo de ácido inoxidável Eu conheço Como homem de lata É o homem de lata Quando o presidente Da Gerdau Esteve aí Ele falou Puxa vida Se eu soubesse Que era tão importante Esse monumento Teria vindo muito maior Porque ele fez Um monumento Mas quando a gente Foi inaugurar o monumento Estava cheio de gente No Distrito É o marco É lindo Então o Distrito É pujante O Distrito é forte 100% de água 100% de esgoto Escola Ganhamos Do Governo Federal 11 creches 11 creches Muita coisa Tem mais alguma pergunta Temos Mais duas perguntas Mais duas perguntas Fala aí A penúltima pergunta O Geórcio Vamos lá O senhor tem algum arrependimento De alguma decisão tomada Eteriormente Quando o senhor estava no governo E que o senhor não pôde voltar atrás? Não Tudo que a gente fez A gente fez muito pensado A gente não consegue Na prefeitura Fazer coisa correndo A prefeitura ensina muito a gente Ensina muito Então a gente tem Logicamente Os papéis A gente tem que ler bastante Para não errar Eu ficava até meia noite Todo dia na prefeitura Eu conversava com as pessoas E quando a gente Tinha certeza A gente perguntava para a secretária Perguntava para o outro secretário Quando a gente assinava o documento A gente sabia que aquilo Tem que ser daquela maneira Lógico Tem alguns erros A gente tem algumas ações Contra a gente Mas não tem nenhuma ação De desvio de dinheiro Minha gente Graças a Deus Nós não temos nenhuma ação Tem ações que algum secretário Fez errado Que a gente paga por isso Como prefeito Mas não tem desvio Não tem Corrupção da prefeitura Falando em desvio Perfeito Nosso planejamento aqui Deu certo Seu Vitor Falando em Questões de processo Questões aí Das dificuldades O que o povo Tenta fazer com o senhor aí Tem uma pergunta Está cassado ou não? Não Não O processo Você tem Quer dizer Não transitou em julgado O prefeito Não está cassado Toda vez Toda vez Nas eleições Está cassado Está cassado Está cassado Poxa A oposição gosta Está velho Está morrendo Está com câncer Quantas deixando mataram Mataram algumas vezes Mataram 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 Desde a primeira vez É que eles têm espigada torta E não sabem caçar O prefeito Então é Então é Então está aqui Logicamente Pode acontecer Alguma coisa Mas não tem Nenhuma ação De desvio de dinheiro Todas as ações A gente responde A gente vai no fórum Fala com o promotor O promotor Quer saber Se está sério Se está errado E está certo O promotor Querer saber E a gente está aí Para responder Mas graças a Deus Toda hora Vai cassar Está cassado Até outubro Está cassado Até novembro Está cassado Amanhã já é dia 1º de novembro Entendeu? Toda hora Estou cassando o vidro Então é pré-candidato? Pré-candidato A gente está aí A gente põe o nome A prestação Estou no PP Partido Progressista A gente mudou de partido Saí do PSDB Não deu certo Lá no PSDB A gente saiu fora E hoje nós estamos Em outro partido Mas não importa o partido O que importa É a atitude De querer fazer A vontade de crescer A vontade de trazer emprego A vontade de trabalhar Levantar a seda Arregaçar as mangas E trabalhar Hoje, inclusive Eu estive na prefeitura Em Caçapava Encontrei com você lá É verdade Você estava lá em Caçapava Parabéns Hoje eu estava trabalhando Lá em Caçapava Fazendo um trabalhinho lá Nós vamos aprender Com outros prefeitos Eu estive em Guará Fui falar com Miguel Sampaio No Guaratinguetá Porque a gente tem que estar sempre ativo Perguntando Trocando figurinhas Trocar figurinhas O que está acontecendo aqui Por que está acontecendo isso Qual é o teu orçamento O que você está fazendo de bom Quando a gente ouve alguma coisa Que está acontecendo A gente fala Fala o Cortes em Tauaté Amigo da gente Porque minha gente Tauaté Não pode separar Não, eu sou prefeito de Pina Não, eu sou prefeito Trabalhadores aqui de Pina Mas não pode ficar só em Pina Minha gente Porque senão Pina não cresce Se esperar cair o céu Não vai cair Então a gente precisa ir atrás do governador Chacoalhar o governador O governador Abre a mão aí Está com escorpião no bolso Dá dinheiro para Pina Pina Manha Gava Na verdade Para de falar Fala menos e faz mais E não é qualquer prefeito Que consegue fazer isso Não Lá em Brasília Tem que ser atrevido Tem que ser atrevido A Dilma A Dilma era PT Eu ia em Brasília Conversar com a Dilma Dilma Eu sou de Pina Manha Gava Eu sou tucano Pintei o bico do tucano de vermelho Eu quero obra para Pina Manha Gava Ela dá risada Ela brincou Foi muito a minha amiga Eu queria até dizer Ela era petista Mas ela me atendeu assim Com ela ou Santa Maria Tomaria A Dilma tomaria Tomaria sim Aleluia Tomaria Se eu perguntasse nela Porque ela me tratou assim Eu conversei com ela bastante Ela me deu 11 creches Ela me deu 1536 apartamentos Me deu quadras cobertas Em Moreira César Escolas Escolas Infraestrutura Então lógico Perfeito Todo mundo tem Mas ela me atendeu muito bem O Chinália Que também é do PT Também um deputado federal Me atendeu O Berjoinho Queria mandar um abraço Para o Cogempa Cogempa Grande abraço Me ajudou muito o Brasil Ele me ajudou Online Cogempão Obrigado Obrigado mesmo Você me ajudou bastante A trazer obras Para Pina Manha Gava Através das pessoas De Brasília Então como você tinha conhecimento Me abriu as portas Nós fomos lá Jorge Nada que começar O programa A nova temporada Do Vitrine Agora Boteco Vitrine Com o Vitor De Tolerário Com história Com experiência E normalmente Eu corto bastante as pessoas Acabei de cortar o Neto Cortei o Vitão aqui O tempo inteiro Mulher não sou de falar Eu tenho educação Minha mãe fala Meu filho Tem que ter educação A hora que a mulher fala Eu tenho que ter Manda quem pode Obedejo Adorei Está vendo A gente aprendam Aprendam Mas assim A gente fica bobo Falando E a gente fica olhando aqui Fica babando Nas histórias Porque é muita experiência É muita sabedoria E vontade de aprender Eu acho que isso é o que eu mais admiro Não é porque a gente está aqui Mas o que eu mais admiro em você É isso Independente de tempo de governo Independente de idade É a vontade de aprender Não se acomodar E a humildade De buscar novos conhecimentos É verdade Então isso assim A gente realmente fica aqui Babando nele Que é um homem maravilhoso Que eu adoro Independente de prefeitura E qualquer coisa Porque a gente vê Uma pessoa de fato Que está sempre evoluindo Que não parou no tempo E está nesse Ah, sou coronel E manda em todo mundo Não, não Manda mesmo, né, Vitão? Não pode cristalizar Para, cristalizou, para Minha gente A gente na vida, né Você tem que ler bastante Ver jornal Ver televisão Ver o que a juventude está pensando Porque essa juventude bem-vinda Vai ser uma juventude maravilhosa Eu tenho filhos, né Eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos Ela faz design de moda Mora há 20 anos lá Foi para lá Está trabalhando Manda roupa para o Japão Manda roupa para a China E tem um filho que é médico Mora nos Estados Unidos É cientista Ele estuda câncer em cima da superrenal Está também lá há 8 anos Trabalha hoje, né Com o governo americano Com o exército americano E trabalha lá E é feliz Ele gosta daqui Fez medicina em São Paulo Entrou na USP Faz parceria com a USP Hoje ele dá palestras, né Na França Ele dá palestras na Itália Ele dá palestras nos Estados Unidos Com relação ao câncer Então, a gente cria o filho, minha gente Para o mundo Então, nós temos que transmitir A gente que comanda Que quando está em uma cidade A gente está comandando Tem que transmitir Essa segurança para a população Que a gente está falando Uma coisa importante Tem que passar o amor para as pessoas Minha gente Tem que ter religião Tem que ter religião E ter família Criar os filhos bem criados Tem que ter amor na família Cuidar dos filhos Tem que tomar muito cuidado, minha gente Então, vocês podem ter certeza Que a gente tem o maior carinho com as pessoas A gente que já viveu bastante Outro dia, uma coisa Posso falar mais uma coisa? Pode Eu vi no asilo aqui Uma casa de pessoas Pode Lá do nosso amigo Álvaro, né Álvaro Quero mandar um grande Esse também toma uma cerveja com isso Toma, né Esse eu tome Olha Quem quiser ver uma casa de idosos Ele não gosta que fale de asilo Não pode falar Melhoridade É um lar de idosos Maravilhoso É um hotel de 5 estrelas Tá de parabéns Tá de parabéns mesmo Quem for lá vai ficar abismado Você não sei se você já foi Vai ver que hoje a gente tira o chapéu pra ele Tira o chapéu e toma Incrível, muito bonito O Álvaro tá de parabéns Tá de parabéns mesmo Nós fomos lá Ficamos muito contentes Seu Vitor, só pra finalizar Eu tenho uma lembrança aqui É... Seu Vitor, eu vou mandar um abraço aqui pra Missales Que tá mandando um abraço pro senhor Não tá dizendo que ela é apaixonada É fã do senhor, viu Missales que tá nos acompanhando Missales, obrigado Obrigado pela participação Seu Vitor, eu acabei de receber aqui alguma informação Só pra gente finalizar Ribeirão Grande Piracuama Está com água própria É um absurdo A Prefeitura de Pinamangaba Isso tá ocorrendo já nas redes sociais Diversas pessoas já comentaram Mas a água da Sabesp? Não, a água do Rio Do Rio? Ah, sei, no Ribeirão Tô jogando esgoto? Tão jogando esgoto Tá dando aí Virose no pessoal Pegando bactéria aí Tá ruim O que a Prefeitura poderia estar fazendo nisso? Ela tem que fiscalizar Tem que ver quem que tá jogando esgoto no Rio E tem que colocar fossas, né Pra não jogar direto Então a mesma coisa foi no Ribeirão Grande Quando foi feito O governador de São Paulo Deu um poço artesiano Lá no Ribeirão Grande Foi feito um poço artesiano Pra distribuir água Encanada, pura, boa Agora no Piracuama Nós levamos água até a cerâmica Levamos água até lá O Bom Sucesso Levamos água na Cruz Grande Levamos água na Cruz Pequena Que como a gente falou Tem o x-pirubito minoso Mistura a fossa Então alguém tá jogando esgoto Alguém tá jogando esgoto Tem que fiscalizar Então a Prefeitura aí Fica a dica Tem que fiscalizar A Prefeitura tem que ver A Prefeitura tem que ir lá atrás Não pode deixar É a mesma coisa Da chikungunya Da dengue Tem que fiscalizar Se não vai acontecer O pior Agora nas chuvas Ô seu Vitor Nós queremos agradecer A sua participação Foi um sucesso Muito bem O senhor compartilhar O pessoal participou Depois a gente O senhor responde Aí pro pessoal Que mandou mensagem Aqui pro senhor E é grato Viu Seja muito bem-vindo Venha sempre tomar uma Com a gente aqui Ó gostei A cerveja é muito boa Qualidade também Muito boa A comida aqui Tá de boteco mesmo Eu sou fã de boteco Sabe Eu quando eu vou Pra Montes Claros Tem uma propriedade Rural em Montes Claros Do meu sogro lá E eu paro Às vezes em Belo Horizonte Belo Horizonte É um monte de boteco Lá tem a comida Que a gente vai Muitas vezes Tiradentes Também tem muito boteco Então boteco É onde a gente Conversa A gente troca ideia A gente Monta esse cenário Pra gente poder conversar Pra gente poder saber Descontraído Descontraído Sem aquela coisa De programa De televisão Aqui nós estamos Batendo um papão E a gente sente Essa vibração Uma vibração positiva Uma coisa bacana Todo mundo aí A gente só vê aí Subindo aí As informações Exatamente Olha que tem um monte De informação Então aí o povo Participa mesmo O povo tem razão Pode falar bem Pode falar mal Pode falar o que achar Que deve falar E nós estamos aqui Pra responder Não tenho medo De carafeiro Não tenho medo De lubisópolis Não tenho medo De muda sem cabeça A vida é pra frente Minha gente E acredito no trabalho Acredito em levantar a cida Arregaçar as mangas E trabalhar Todo mundo que trabalha Tem experiência Um jovem de 15 anos Tem experiência Um jovem de 10 anos Tem experiência E uma pessoa Como eu também Tenho passeio Por tantas coisas Na vida Tenho muita experiência Os três Os três são importantes O jovem importante A meia idade importante E a pessoa de mais idade importante E no Japão O respeito que eles têm Para o professor de idade Porque foi um professor Quem é que é o professor? O teu professor É uma pessoa de mais idade Depois que ele sabe A gente passa a aprender Então os três são muito fortes O computador é muito bom Mas também não pode ser só isso Não pode ser só celular A gente tem que estudar A gente tem que estudar um pouco A gente vê De vez em quando eu converso Com as pessoas mais jovens E a gente entra na conversa Do mais jovem A gente deixa de falar Depois a gente vai cobrando Então tem aquela música Do Tim Falar em música É só você falar É só você cantar Ele vai cantar Do Tim Não me dê motivo Me dê motivo A gente puxa o fio E vai Vocês me deram motivo De estar aqui Então a gente vai falando Vai falando Vai falando Então a gente brinca o seguinte Está no fim do programa? Fica a vontade Está no fim do programa A gente fala o seguinte Oxe Esse vitão fala para cá Olha minha gente Quando eu morrer Meu corpo vai numa caixa de fós Mas a minha língua Vai numa jamanta É isso aí Quero agradecer a presença Do senhor Vitor Dito Quero agradecer a você Que esteve aí com a gente A todo mundo Um grande abraço Gente, muito obrigado Por participar Eu que agradeço você Então, foi maravilhoso Tem muita história ainda Obrigado Mas foi maravilhoso Se for falar Fica até amanhã Fica aqui contando história E nós vamos sinalizar aqui E nós vamos continuar aqui Batendo o nosso papo Que o povo tem que fazer janta Tem que ver Saúde Saúde Um grande abraço Até quarta-feira que vem Obrigado A música da Jorge Vou começar a contar Linda, né? Mas eu ficava roxa Quando eu entrava Para falar Aí a Jorge Ele pediu para colocar a Jorge Ai, meu Deus Tchau, gente Fiquem com a Jorge Com a minha mãe Que delícia Tchau, tchau, tchau Tchau Obrigado.